Todo dia Muitos dentro de nós Existe alguém Que brilha mais do que me diz sós E que a escuridão conhece também Existe alguém que vem aqui No fundo, no fundo, em você de mim Que grita para mim, você de mim Quando conta assim Toda noite, a mesma noite, a vida tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, fevereiro, sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos tempos em nós Existe alguém que brilha mais do que me diz sós E que a escuridão conhece também Existe alguém que vem aqui No fundo, no fundo, em você de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando conta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol É a luz de ti Eta, eta, eta Quero ouvir vocês Eta, 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 eta É a lua, é o sol É a luz de ti Eta, eta, eta Eta, eta, eta Existe alguém em nós Nem muitos dentro de nós Esse alguém que brinca mais do que ninguém te soz E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui No mundo no fundo que você vive Que grita para quem quiser ouvir Quando você tá assim Toda noite a mesma noite a gente é tão estreita Nada de provar o luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, às dezembro, às sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro O fumador quer sempre igual Existe alguém em nós Nem muitos dentro de nós Esse alguém que brinca mais do que ninguém te soz E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui No mundo no fundo que você vive E grita para quem quiser ouvir Quando você tá assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, 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 eta Quero ouvir vocês Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Sabe vocês! Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal.